Hoje é 22 de dezembro de 2022 pertinho do Natal aí nós trabalhando aqui levando bastante cedrinho e vou mostrar a importância desse produto aqui nessa época nós usamos esse produto aqui para proteger o cedrinho, o cedrinho é uma madeira que se não passar um produto um veneno nela os cupim atacam mesmo, não tem jeito, caruncho principalmente o carunchinho aqui dá muito carunchinho então tá aí o veneno que nós usamos, indicamos vou mostrar aqui para você ver sempre o carunchinho voando olha aí, não sei se você consegue pegar, tá vendo? se não cuidar, tá voando aí o bichinho ataca mesmo, e aí faz buraco, e aí chega lá em São Paulo e o pessoal fala a madeira está bichada mas é porque não passou veneno, quando passa veneno eles não sentam, eles voam aqui, eles ficam voando mas não sentam aqui o carunchinho, esse bichinho aqui ó, que tem que cuidar muito, que ataca a madeira então o cedrinho ele é bem milindroso, o cedrinho ele, aqui você já passou né? passou veneno em tudo que tal Leandro, flamenguista aí, que trabalha aqui na madeira, está devidamente ali com o protetor, passando esse veneno aí detetion, detetion, esse aqui ó, detetion é uma forma de proteger o cedrinho, não dá, não dá caruncho, não dá bicho, é passar o detetion aí tem que passar bastante mesmo, que o caruncho gosta, lá naquelas pias tem caruncho voando lá, está tudo passado? mas passa de novo, porque às vezes a chuva lava, aí dá uma reforçada boa mela tudo de novo aí, dá uma faixa né? aí acabou, aí o cedrinho aqui ele vai enxugar o Leandro aí, nosso colaborador passando aí, informando vocês, que aqui a gente preza da qualidade também né? e o cedrinho é uma madeira doce, uma madeira mole, logo que encerra ele verde aí vê ó, aqui o bichinho já morrendo ó, está vendo? está morrendo aí essa madeira aqui foi encerrada hoje, para não perder a madeira tem que passar, tem que passar com força que está ó, você viu que está cheio voando? tem que passar bastante, e ainda mais forte aí, pode até aplicar um pouco mais de veneno você tem um desse aqui cheio lá? não tenho você tem um detetion cheio lá? tenho tem que ser dos dois lados né? é, dos dois lados, cedrinho é danado depois que seca aí, acabou o problema, agora enquanto está verde, ainda mais com essa umidade chovendo bastante, mato-grosso, então é isso aí, nós cuidando aí da madeira para que chegue lá com qualidade o nosso cedrinho aquela, bastante cedrinho aqui no estoque e ali o cedrinho seco lá embaixo do barracão olha aqui, gradeando bastante, então aqui é, está passando lá continua passando está a lenha de cumaru indo embora então é isso aí amigos, setor de base florestal, sempre cuidando da qualidade da madeira se você quer comprar madeira com qualidade, compra madeira de projeto de maneira sustentável, que tenha rastreadibilidade da madeira você vir aqui, a gente consegue levar você lá na floresta para que você veja que realmente essa madeira tem origem tudo autorizado pelo IBAMA, autorizado pela SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente cedrinho é uma madeira muito usada para forro, batente, guarnições, partilheiras é uma madeira muito boa aí, vende bastante, mas tem que cuidar porque é uma madeira doce é uma madeira que o... essa aqui nós cerramos faz dois dias, dá uma olhada não tem ataque nenhum de bicho porque passamos veneno zero furo de caruncho e tem que ser assim, não tem jeito você não cuidar dessa madeira que não passar o veneno caruncho ataca mesmo, é normal nessa época não estou ganhando nada aqui só estou mostrando qual o veneno que eu uso aqui aí acaba o problema, dá uma olhada essa aqui já tem três dias, cerrada não tem nenhum caruncho voando aqui não tem ataque de caruncho está tranquilo aqui até apareceu um carunchinho aí, mas ele não está ele não está furando o bichinho tem um avide aí na boca, parece né olha, espero que você goste do canal aí, então, se você gosta do canal se inscreva no canal, assine, toca o sininho aí, que aí toda vez que eu soltar um vídeo novo aí de madeira, madeira nativa do estado de Mato Grosso, o cedrinho tem que serrar rápido porque ele começa a arder toda vez que eu solto um vídeo, aí você vai receber uma notificação se inscreve aí, compartilhe, faça um comentário aí, é bom comentário lá do outro lado, é madeira para caixaria aquela madeira para caixaria madeira mista, falada, mista porque tem vários várias espécies aqui, né a caixaria, a qualidade dela é para enxerto de aqui é farinha seca, o pinho cuiabano é pau óleo é uma madeira já inferior, olha a diferença para o cedrinho que vocês vêem, bem inferior, né madeira para enxerto aí de caixaria fazer concretagem e aqui já é o cedrinho, que é outro padrão tá ali, pessoal passando veneno aí até o próximo vídeo então, pessoal natalzão bem perto aí nós estamos trabalhando aqui porque o cedrinho não pode deixar em tora então nós estamos enxerto e gradeando até o próximo vídeo